Oração de agradecimento Senhor Deus, amado Pai, aqui estou nesta manhã para te agradecer por mais um dia de vida. Que o Senhor me proporcionou e pela noite de sono e de paz, querido Deus, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria divina para mim e para todas as pessoas do planeta. Que possamos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor e gratidão, ser paciente, compreensível, manso e prudente. O Senhor que vê além das aparências, venha nos guiar cada dia a caminhar contigo, amar o próximo e nos amar também. Senhor Jesus, clamo teus cuidados e proteção para todos os trabalhadores que estão em seus trabalhos e também pelos que precisam de um trabalho. Que o Senhor abra as portas de trabalho para quem tanto precisa entre com a tua proteção, cuidado e graça em cada família. Guarde nosso lar de todo mal e faça reinar o amor e a alegria todos os dias. Te clamo, ó Jesus, que só de bênçãos divinas se enche o nosso espírito. Que eu seja fiel a ti e sinta alegria em viver contigo, pois é maravilhoso o teu amor. A tua fidelidade é grande para conosco. Senhor, reveste-nos de tua paz, bondade e misericórdia. Vigia nossos pensamentos, para que possamos pensar nas coisas lá do alto do céu. E que no decurso deste dia, eu e todos os que estão em oração, possamos caminhar nos teus retos e maravilhosos caminhos. Deus, entrego a ti essa manhã e todo esse dia, a minha vida e meus projetos. A ti, ó Pai amado, te agradeço, pois a tua mão santa tem me sustentado até hoje. Teu amor tem me alimentado e tua compaixão tem me livrado de todo o mal. E eu, humildemente, me imposto diante de ti e te agradeço de todo o coração. Gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pelo teu imenso amor de dar-te o Filho Jesus para nos conceder salvação. Senhor, nos ensina o valor da fé, que quaisquer problemas, dificuldades e obstáculos encontrados ao longo da jornada, sejamos seguros e protegidos pelo Senhor. Que o Senhor esteja conosco em cada hora do dia e seja nosso socorro e fortaleza diária. E por algum momento eu, ou qualquer um de nós, vier a perder o ânimo, ajuda-nos, Senhor, a lembrar da tua palavra sagrada. Esforçai-vos e tende bom ânimo, pois o Senhor é contigo. Que possamos ser fortes e corajosos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.